Então galera, vamos pra mais um vídeo do canal, pra quem não me conhece, meu nome é Renan, sou aqui do canal da Concept Películas Como eu falei no vídeo anterior aí, eu vou tá mostrando como remover o forro de teto, né, soltar o forro de teto da Chevrolet Tracker, né Serve aí pro modelo 22, 23, não lembro do 21, né, se dá também, né, mas enfim, vou tá mostrando aí pra vocês É bem fácil mesmo, tá, é um dos carros mais fáceis que eu já tirei o forro de teto Então, segue o vídeo aí, não esquece já de se inscrever no canal, se o vídeo ajudar, deixa o like Ativa o sininho pra tá recebendo notificações que a gente posta vídeos todo domingo, beleza? Então segue o vídeo aí Bom galera, o quebra só, não tem segredo, ó, duas torques T15 ali, ó Só puxa ele pra baixo, ele já destrava e já sai, bem simples, né Agora vamos ver como é que ele se aqui Bom, essa parte aqui do que prende o quebra-sol é aqui, ó, tira essa capinha Vai ter outra torques T15 lá embaixo também Só remover, eu acredito que já vai soltar também, mesma coisa Nossa, o afrouxar lá já vai sair, não tem nem trava Aqui no tal do puta merda Ó, embaixo da capinha tem uma 8, só afrouxar também, mesma coisa Afrouxou ali, ó, já vai sair Colunas do para-brisa também É só trava, na real, não tem nem parafuso, ó, só puxar aqui É só com cuidado aqui que tem esse esquema por causa do airbag A gente consegue remover ali, depois esse elástico ali Só tirando aquela chave ali, ó, acho que é uma 7 A gente consegue remover a coluna fora Mas como a gente não vai precisar, é só baixar o forro de teto A gente vai deixar aqui no cantinho aqui Bom, galera, aqui, ó, vai ter essa capinha do airbag aqui Remove com cuidado Para não marcar Lá dentro vai ter uma 7, tá, caixinha do 7 Só remover o parafuso E soltar as presilhas, né Na real nem tem presilha Só soltei ali o parafuso A capa já soltou, ó Já saiu bem facinho, ó Geralmente os carros, principalmente da Volkswagen Vem com bastante presilha, bem chato de desmontar Esse aqui não, é só o parafuso aqui Tirou, já afrouxou a peça Essa aqui é a coluna central, tá, galera? Bom, galera, finalizado, né Removi todos os puxadores, colunas Essa aqui ainda falta tirar Mas já tirei essa aqui também Mostra como faz essa aqui, ó Para remover aqui é bem fácil também Só tem um desse Quem tem essa ferramenta aqui é ótimo, ó Para remover São três pontos, né Tem no meio E um cada lado lá atrás também Remove Deixa eu focar aqui Ó, ali E do lado, do lado ali tem outra Na direita E já vou mostrar também como remove esse Blacklight Remover aqui O Blacklight é bem simples também Só puxar mesmo com cuidado Para não quebrar o O acrílico aqui, né Da lente E depois a gente só vai desplugar ele ali, ó Tem um pluguezinho Só desplugar ali Já era Bom, galera Essa coluna traseira aqui Do porta-mala também é bem simples Desmontar, ó Mesma coisa Uma capinha ali do airbag Tira o parafusinho ali Uma sete E sai só ela Não precisa sacar as peças de baixo Ela fica intacta Não precisa nem mexer Porque ela fica sobreposta em cima Não fica embaixo Como geralmente é os outros carros, né Eu consigo tirar só ela, ó Beleza? Bom, galera Essa peça aqui, ó Do Blacklight Sai só a capa, ó O resto fica lá É só presilha também Só puxar nas laterais com cuidado Depois só desplugar também O que tem que desplugar aqui Tirar fora Bom, galera Tudo removido bonitinho Agora é bem simples, ó Só puxar o forro cuidado Pra não marcar, né Agora ele já vai cair Esse aqui Esse aqui depois a gente tem que colocar ali Pela parte de dentro, né Pra travar o quebra-sol Tem que escorar em cima do banco, né Pra não ficar forçando também E marcar o forro É isso aí Bom, galera A parte da antena, né Pra desmontar Tem dois plugs aqui, né Pra gente tirar E é uma chave É uma 10 ali, ó As longarinas a mesma coisa Tem duas porcas aqui 10 Lá na frente mais duas porcas 10 E já consegui remover ela Já vou terminar de remover aqui Lavar ela Descontaminar bem a pintura Pra fazer a aplicação Ó, tem até uma rede aqui, ó Então, galera O vídeo foi isso aí Pra vocês verem aí Como é fácil mesmo Realmente Dar tracker Muito fácil, né Muito diferente aí Da níveis Que eu já desmontei Que é muito chato, né As presilhas tudo Muito, muito seca também, né Ruim de tirar Já dá tracker Muito fácil Então qualquer dúvida Pode estar deixando os comentários Não se esquece de se inscrever Deixa o like Pra estar ajudando a gente aí também Como eu falei Já ativa o sininho Que a gente posta vídeos Todo domingo, beleza? Valeu Muito obrigado aí Pra quem acompanhou E até o próximo vídeo Um abraço E até o próximo vídeo